E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à quarta aula do livro Mindset, de Carol Dweck. Na aula passada, falamos sobre como as diferenças entre os mindsets impactam nos negócios, suas lideranças e nos relacionamentos pessoais. Na aula de hoje, aprenderemos sobre o impacto da mentoria na mudança de mindset. Como seres em formação, as crianças são as que mais sofrem as consequências do mindset de seus pais, seja ele fixo ou de crescimento. Cada palavra ou ação manda uma mensagem que pode impactar seu futuro de forma extremamente positiva ou negativa. O livro traz sete dicas para que os pais hajam como mentores. Primeiro, elogie o esforço. Nunca a inteligência. Elogiar a inteligência das crianças afeta negativamente seu desempenho, pois elas ainda não entendem que ela pode ser adquirida. Isso passa à sensação de que você se preocupa mais com as características genéticas e, para confirmar o estereótipo, vão começar a agir de acordo com a mentalidade fixa. Se os pais querem ajudar seus filhos, a melhor coisa que podem fazer é ensiná-los a encarar desafios, corrigir seus erros, apreciar o esforço e se manter aprendendo. Segunda, nunca chame os outros de burros ou incapazes na frente das crianças. Além de deselegante, essa atitude rotula as pessoas com características fixas. Se tem pessoas burras, logo, existem inteligentes. Para agradá-lo, seus filhos vão querer se comportar como se fossem inteligentes, o que é a pior estratégia para se tornar um. Terceira, não elogie a velocidade ou perfeição das tarefas. Quando estamos aprendendo coisas difíceis, o que menos devemos esperar é por velocidade ou perfeição. Mais importante é fazer as coisas devagar e ir aperfeiçoando o resultado aos poucos. Com a prática, vamos ficando mais rápidos e precisos. Se der a impressão que é importante ser ágil e certeiro desde o começo, as crianças nunca terão vontade de aprender coisas novas para não parecerem burras. Quarta, não proteja as crianças do fracasso. Proteger os filhos do fracasso é a pior forma de aumentar sua autoestima. É importante saber lidar com derrotas para ser um campeão, e quem foge da frustração de perder se mantém apenas na zona de conforto. Quinta, punir os filhos por seus erros mata a comunicação. Jovens de mindset fixo acham que os pais deixarão de amá-los se fracassarem em algo. Isso ocorre porque foram punidos toda vez que tiraram uma nota vermelha na escola, por exemplo. Para eles, aprender se tornou uma tortura, pois estão concentrados no medo da punição, não nos benefícios de evoluir. Sexta, não projete seus sonhos nos filhos. Se o seu sonho era ser médico e não conseguiu, não projete isso nos seus filhos. Cada pessoa tem uma habilidade e um sonho, e devemos respeitar a individualidade de todos. Sétima, não baixe os padrões para facilitar. Como já falamos anteriormente, cobrar de forma excessiva não ajuda. Mas o oposto também é prejudicial. Quando facilitamos a vida dos jovens para que eles possam vencer com mais frequência, é como se os estivéssemos protegendo das adversidades. Mas aprender a conviver com elas também é importante para o sucesso. A educação para o sucesso alia padrões elevados com uma atmosfera leve de crescimento. O livro também traz dicas específicas para professores atuarem como mentores, ajudando na formação de alunos com mindset de crescimento. Primeira, separar crianças mais inteligentes do restante é um grande erro. Esse tipo de rótulo só estimula a mentalidade fixa entre todos, fazendo com que os privilegiados achem que são especiais, enquanto os demais perderão de vez a confiança e autoestima. Além disso, já está provado que professores que rotulam seus alunos acabam se concentrando no grupo com melhor desempenho, enquanto abandonam o restante. Segunda, professores com mindset fixo acham que os únicos que têm algo a aprender na sala de aula são os alunos, que não sabem de nada. Esse pensamento torna a experiência de lecionar entediante para o professor e para os alunos, que percebem a arrogância desse método e perdem a vontade de aprender. As escolas existem para que todos aprendam uns com os outros. Terceira, alguns professores fazem o oposto, valorizam de forma excessiva o esforço, como prêmio de consolação para crianças que não estão aprendendo. Educadores não podem se contentar com esforços que não geram resultados. Ter mindset de crescimento não significa ter padrões medíocres, mas ser exigente e respeitar os limites dos alunos ao mesmo tempo. Quarta, o mindset fixo de uma criança nunca deve ser usado como desculpa pelo professor para justificar o desempenho escolar ruim. É papel de quem educa mudar o mindset do aluno, e isso é mais importante do que ensinar a matéria, pois é para a vida toda. Quinta, o bom professor se esforça para que os jovens aprendam os conceitos e não apenas decorem. Quando eles entendem o porquê das coisas, jamais esquecerão. Esse resultado exige mais esforço do educador, mas o esforço vale a pena. Professores são mais que transmissores de conhecimento, são mentores, com o poder de moldar a mente das crianças e jovens rumo a uma vida de sucesso. O mindset fixo pode gerar dois tipos de problema. Quando a pessoa não consegue os resultados desejados, desenvolve uma espécie de síndrome de vira-lata, achando que não faz nada direito. Outros desenvolvem um complexo de Deus, se achando especiais e mais talentosos que os meros mortais. O objetivo da mentoria de pais, professores e líderes empresariais é libertar as pessoas da pressão de agradar os outros. Pessoas em processo de mudança de mentalidade precisam se policiar para preservar a mudança. Existem seis gatilhos que acionam o mindset fixo numa pessoa. Vamos ver quais são para evitá-los. Primeiro, novos desafios. Quando colocados diante de desafios, todos nós ficamos com medo. É importante aprender a agir apesar do medo e não ficar esperando ele passar. Segundo, críticas. Quando somos criticados, a tendência é entrarmos na defensiva e culparmos o mundo por nossos problemas. Nessa hora, é essencial avaliarmos com frieza o que precisamos melhorar. Terceiro, dificuldades. Todos passam por problemas, inclusive pessoas bem-sucedidas. Não finja ser uma pessoa sem problemas só para parecer mais talentoso. Quarto, fracassos. O mesmo se aplica a fracassos. Antes de ter sucesso, muitas pessoas fracassaram. E isso foi fundamental para que aprendessem e chegassem lá. Quinto, alguém melhor que você. Você escolhe uma oportunidade para se sentir inseguro ou uma chance de trabalhar em grupo e aprender com o outro? Sexto, oportunidade de liderar. O poder e os holofotes da liderança podem fazer alguns se sentirem tentados a reafirmar seus estereótipos, a fim de parecer mais do que são. Tome cuidado com essa tentação. E aí, o que achou de tudo? Nesse livro incrível de Carol Dweck, aprendemos quatro lições muito importantes que podem ajudar qualquer pessoa a desenvolver um mindset de crescimento, que nos faz atingir plenamente o nosso potencial. Na primeira aula, vimos que existem dois tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. Eles lidam de formas totalmente diferentes quando o assunto é desafios, obstáculos, esforço e forma como recebem críticas, seja na vida pessoal ou no trabalho. Na segunda aula, aprendemos como cada mindset influencia na forma como as pessoas lidam com o dia a dia na escola e nos esportes. Vimos como os rótulos, sejam positivos ou negativos, podem ser perigosos. Estudamos o impacto do mindset fixo no mundo empresarial, seja na cultura, formação de líderes e motivações dos liderados. Também vimos como casais com mentalidade fixa podem gerar relacionamentos disfuncionais, problema presente também nas amizades. A quarta aula do livro nos dá esperança ao mostrar o papel de pais e educadores na formação de pessoas com mindset de crescimento e como essa mentoria pode mudar a mentalidade das pessoas. Terminamos mais um clássico da Biblioteca Stonicot. Nos vemos no próximo livro! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos!